Salve, salve rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, muito prazer, eu sou o João E no vídeo de hoje a gente tá aqui no COD MW2, porque eu quero trazer pra vocês algumas dicas de como tá liberando o Gold aí E consequentemente a platina mais rápido das suas armas, tá? A gente sabe aí que o COD MW2 vai ficar gratuito aí nesse mês de dezembro, em algum final de semana Então eu quero já aproveitar e passar algumas dicas aí pra quem tem e pra quem o jogo vai ficar de graça aí também Uma dessas dicas aqui pode ajudar vocês, beleza? Então é isso, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, vídeos novos todos os dias aqui no canal Assim como lives também, a gente faz lives todos os dias aqui no YouTube e na Twitch, o link da Twitch tá na descrição Se você tiver um sub, deixa lá pra gente, deixa um Beats lá que ajuda demais o canal aqui, beleza? E também as lives é a partir das 7 da manhã e depois às 20 da noite a gente faz duas lives por dia aqui Espero a sua companhia aí em uma dessas, beleza? Redes sociais também tá na descrição, posto todo dia no TikTok e no Instagram Então segue a gente lá que você vai curtir o conteúdo E também tem nosso grupo oficial do canal na descrição Lá no WhatsApp, só entrar, temos a comunidade foda lá Então entra lá que você vai rir muito, vai trocar muita ideia bacana e fazer amizades novas, beleza? Tem também, rapaziada, nosso canal secundário aí Se você curte outros jogos, a não ser somente o COD Outros jogos de moto campanha, multiplayer Tem nosso canal secundário aí, se inscreve lá O link tá na descrição, é o Descobrindo Game Cola lá que você vai curtir, beleza? E nosso link da Amazon também tá aí Qualquer compra que você fizer através desse link Você ajuda demais o canal sem pagar nada mais por isso, beleza? Então é isso, rapaziada Bora pro vídeo Galera, tamo aqui no multiplayer do CODMW2 Eu quero já começar mostrando pra vocês Passando a dica aqui de como é que funciona o Gold Tem muita gente que não sabe E às vezes vai ter muita gente que tá chegando aí Graças ao jogo ficar de gratuito, né? Vai ter muita gente aparecendo aí Pra querer pegar o Gold E eu quero mostrar aqui pra vocês como é que faz Peguei Gold, por exemplo, aqui na HCR hoje Tamo quase liberando a polia atômica aqui Tamo fazendo mais agora o desafio de platina, beleza? Mas vamos lá Pra você pegar o Gold Primeira coisa que você tem que fazer É ver quais são os 4 desafios principais da arma pra você fazer No caso aqui da HCR Que eu vou utilizar de exemplo Vou dar um zoom pra vocês verem O primeiro obtém as 50 baixas com a arma O segundo obtém as 50 baixas mirando O terceiro obtém as 10 baixas duplas Que é você matar 2 oponentes em um curto período de tempo, beleza? E o terceiro obtém as 20 baixas com a arma apoiada Usando a HCR, que no caso é essa E o último é o completão Quando você acabar de fazer os 4 desafios aqui Vai liberar o desafio do Gold Que é pegar 3 baixas sem morrer 10 vezes com a arma, beleza? Bem tranquilo de fazer Então rapaziada, dito isso Que você tem que fazer esses 4 desafios aqui Pra depois liberar o Gold Você já sabe o que é que você tem que fazer Que é só entrar na partida E concluir o desafio da melhor forma E o mais rápido possível Outra dica excelente aqui que eu passo pra vocês Que é foquem em upar a arma primeiro Upem a arma, vai jogando com ela Rapaziada, já vai aí Se você não tem um multiplayer Porque o multiplayer vai ficar de gratuito aí No final de semana de dezembro A gente ainda não tem certeza qual que é Você já vai upando a arma, rapaziada Porque automaticamente você upando a arma Você já vai subir muitos níveis ali Em questão de desbloqueio de camuflagem, entendeu? Você já vai fazer alguns objetivos Automaticamente Por exemplo, esse aqui Obtenha 50 baixas com a arma Isso você já vai acabar fazendo automaticamente Então foque em upar Porque por exemplo Pra fazer o completão Pra fazer essa última camuflagem aqui Por exemplo Você tem que estar no nível máximo da arma Praticamente Então foque em upar a arma, beleza? Porque depois que você upar a arma É questão de minutos ali Pra você liberar o Gold Tá bom? Então dito isso A gente já parte para o próximo aqui Que é escolher uma boa playlist aí Pra você estar jogando, tá? As melhores playlists que tem, tá? Caso você tenha o jogo completo Pra você estar fazendo os desafios de arma É aqui, ó Fecha confirmada E zona de conflito Ou dominação, tá? São os melhores que tem Pra você estar fazendo isso Porque são partidas que vão durar mais Tem mais objetivo Se você fizer os objetivos Vai te dar mais XP E vai durar mais tempo A partida Obviamente E com isso Você vai pegar mais Que vai fazer mais O objetivo da arma Vai fazer mais aí Os desafios das camuflagens, ok? Então foquem em Puxar a partida Neste Três estilos de gameplay Dominação Baixa confirmada E zona de conflito, ok? Que vai ser muito bom Principalmente Baixa confirmada Que você pega as tags E up a arma Bem mais rápido, tá bom? Próxima dica aqui, rapaziada Se você não quiser jogar Em nenhum desses filtros aqui O que eu mais recomendo É você jogar A playlist Shoot House Beleza? Vou até deixar Puxando uma partidinha aqui Porque, rapaziada Shoot House É o melhor mapa atualmente Que tem aqui Neste jogo Junto com o Farm Para você fazer desafio De camuflagem É uma excelente Você fazer baixa deitado Baixa apoiado Beleza? Baixa dupla Então nem se fala Matar os caras pelas costas Porque cada arma Tem o seu desafio Beleza? Então, rapaziada É excelente Shoot House Você até enjoa De tanto que você joga nele Eu ultimamente Estou jogando só nele Para acabar Fazer o desafio A gente está quase liberando A polia atômica Então ele é excelente Então, rapaziada Eu vou puxar uma play Aqui em Shoot House Que eu quero mostrar aqui Para vocês Os melhores spots que tem E como vocês podem Estar pegando Baixa dupla Rápido Beleza? Aqui em Shoot House Pegando as baixas Por trás Baixa agachado Os melhores spots Para você fazer As baixas deitado E também As baixas Apoiadas Aqui em Shoot House Que é um mapa Excelente Para você estar fazendo Beleza? Então, bora lá, galera Outra dica que eu dou Rapaziada É você estar montando A arma com maior Mobilidade possível No caso desse sniper Que ela é bem pesada Então eu coloquei Tudo dela aqui Para a velocidade Puxar a mira Tirando a lente Tudo para a velocidade De puxar a mira Então isso aqui Já foi excelente Porque se caso Eu tiver que Ruxar nos players Principalmente Para pegar baixa dupla Eu tenho que dar Uma ruxadinha Então essa classe Aqui fica bem rápida Ela fica bem rapidinha A sniper Não fica tão pesada Como ela é Por padrão Vamos lá Vamos conversar Pelos spots De baixa apoiada Aqui em Shoot House Tem muito E é muito fácil De pegar Tanto tira a distância Quanto baixa Apoiada Para tirar a distância E baixa apoiada Rapaziada Esse aqui já é o primeiro spot Você matando Qualquer player Que tiver por ali Naquela região Já conta como Tira a distância E baixa apoiada Dependendo da arma Que você tiver Tipo esse SMG O fuzil de assalto Ok Aqui é o outro Excelente spot Para pegar Baixas apoiada Você pega as baixas Apoiada Dos dois lados Aqui rapaziada Outro spot Para você pegar Quem está vindo A B ali Esse aqui Esse aqui está Um pouquinho ruim Mas o cara está aqui O cara me grudou Uma sem tex Mas beleza Acho que de spot Aqui Vocês já estão Bem servidos Aqui você consegue pegar Tira a distância Como eu falei E também Tiro de baixa Baixa apoiada Tá Em qualquer desses locais Aqui A melhor parte Vai pegar Baixa apoiada Na minha opinião É essa daqui E a do outro lado Tá E atrás desse carro Aqui ó Rapaziada Porque aqui você tem Visão de todo mundo Que está vindo aí Beleza Aqui é excelente Para você pegar Baixa apoiada Para você pegar As baixas pelas costas Rapaziada Que são as piores baixas Que tem nesse jogo As mais chatas Rapaziada O ideal É você Flanquear O time Utilizando aqui ó Silêncio mortal Tá galera Utilize um silêncio mortal Que é sucesso Que você irá pegar As baixas Por trás Tá rapaziada Porque você Que silêncio mortal Por exemplo Se o seu time Está aqui com B E com C Rapaziada Então quer dizer Então quer dizer Que os caras Vai acabar Nascendo aqui Na A Então é só você Dar a volta Aqui por trás Que você vai pegar Os caras Ou camperando aqui Ou os caras Arruchando por aqui Rapaziada Então é bem tranquilo De você pegar As baixas por trás Baixa dupla Rapaziada Recomendo sempre Você ir vim correndo Nessa direção aqui Rapaziada Nesse local E aqui no meio Aqui rapaziada São os locais Que mais tem gente Tá Principalmente aqui Em chute house Olha aqui Aqui já tem dois caras Juntinho Tá Dois ou três caras Juntinho aqui Eu errei o tiro Acabei de mudar Minha sensibilidade Então tá bem Ruizinha Minha mira Mas ó Essa parte aqui Rapaziada Sempre tem cara Aqui ó Tô avisando Sempre tem cara Aqui nessa parte E no meio Ali na B O meio de chute house Sempre vai ter muito cara Rapaziada Minha mira tá horrível Tá Então Pra pegar Baixa dupla Rapaziada Não fica aqui Nessa região Não Fica mais No meio Aqui da play Que você vai Tá pegando As baixas duplas Tranquilo Olha os caras ali Tudo camperando Então aqui rapaziada É bem tranquilo Pra pegar as baixas agachadas É só você fazer assim Igual eu tô fazendo Corre Dá um slidezinho Que automaticamente Você já fica agachado E aí é só você puxar a mira Em cima do cara E GG Beleza É bem tranquilo As camuflagens desse jogo Tá bem de boa De pegar rapaziada É só você fazer Da maneira Correta Que você pega Rapidinho Beleza Esse aqui é o melhor mapa Que tem rapaziada Pra você tá pegando As camuflagens Sem sombra de dúvida Junto com o shipment Que vai chegar Porque shipment Faz com que você up A arma muito rápido Outra dica Que eu dou aqui Rapaziada Mas essa serve Só pra quem tem multiplayer É você jogar o modo extremo Pra você Ou tá fazendo As baixas duplas Ou matando os caras Por trás Beleza Ou também Obviamente O melhor de todos Que é pegar As baixas À distância E o multiplayer Que é o multiplayer Extremo Tá comunidade Do modo extremo Fica bem aqui No escalão 1 Aqui é o modo extremo É o modo sem HUD Nenhum Sem nenhuma informação Na tela Esse aqui Tá bem mais difícil Que os padrões Porque não mostra Absolutamente nada Beleza Ele é um modo excelente Porque apenas com 1 ou 2 tiros Você já mata o oponente Então aqui é muito mais fácil Que você pegar as camuflagens E tira a distância Até baixa dupla Também Beleza Então é ótimo Pra você fazer desafio Com escudo Com faquinha Com armas ruins Tipo M16 Beleza Então é excelente Você jogar aqui No modo extremo Tá Então é isso rapaziada O vídeo é mais ou menos esse Só pra passar algumas dicas Aí Pra quem não tem o multiplayer Foca em upar as armas Agora Enquanto o multiplayer Gratuto não vem Quando ele vier Vai tá com o dobro de XP Bem provavelmente Então você vai upar mais ainda Foca em deixar sua arma upada E joga shipment Ou shoot house Que um desses dois mapas Deve tá Gratuito E também Pra quem tem o multiplayer Foca em jogar em shipment Ou em shoot house Também Ou até no mapa Farm Beleza Porque são os melhores mapas Aí pra você tá fazendo O desafio do gold Tá Então é bem tranquilo De pegar o gold Com a platina Só jogar a moda extrema Que é pegar as baixas À distância É a melhor maneira De pegar a platina Tá bom Então é isso rapaziada Espero que o vídeo Tenha ajudado vocês Tamo junto Muito obrigado Todo mundo que acompanhou Valeu Falou É nóis E fui Tchau 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 Tchau